Existe postura ideal, não existe postura ideal. O que o nosso corpo quer? Ele quer conforto. Não tem jeito. Então, não existe hoje, se a gente falar assim, qual é a postura certa. A gente tem no livro do Keno, por exemplo, aquela postura ideal, assim, de você ficar padronizado igual um soldado, igual um militar. A gente sabe que não funciona assim na prática. Então, o seu corpo vai se adequar para o momento que você vive, para a atividade que você exerce. Isso aí é muito importante. Beleza. Qual atividade eu exerço no meu dia a dia? Qual a minha tarefa ocupacional? O que eu preciso fazer para que eu economize energia e tenha efetividade na tarefa? Tudo isso é um contexto. Eu vejo pessoas comparando um jogador de beisebol, por exemplo. Se vocês olharem a movimentação da grana numeral quando ele vai arremessar, é absurdo. É absurdo. Tá. E aí a gente fala, existe postura ideal comparando com aquele movimento. Mas aquele movimento era aquele cara. Ele foi para isso. Eu tive um professor que ele foi técnico de Filipe. Lembra de Filipe do Vasco, lateral esquerdo? Todo mundo... Não sei se a galera lembra aí, Filipe, campeão da Libertadores. Agora é técnico. Ele ensinava todo mundo a conduzir a bola com a parte interna do pé. Filipe não conseguia conduzir com a parte interna, é só com a parte externa. Ninguém tirava a bola do pé de Filipe. Não sei se você lembra como que era. Ninguém tirava a bola do pé dele. Ele não conseguia conduzir com a parte interna do pé. Mas ele tinha efetividade na tarefa dele. Então era dele. Ele tinha capacidade de conduzir a bola com a parte externa. Ele dava aquele tapa para o lado, ninguém pegava. E aí você... Como é que você vai chegar para ele e falar assim, ó meu filho, seu padrão está errado. Você tem que fazer isso. O que você vai fazer? Você vai limitar o que ele construiu. Ele, na vivência dele, na parte cognitiva dele, na habilidade motora dele. Então não quer dizer que se você está numa postura militar, ou se você está numa postura mais sifótica, lordótica, está errado. É porque o seu corpo se adaptou àquela tarefa naquele momento. Então não imagine que você vai pegar o seu aluno que tem as escápulas abduzidas e você vai fazer um trabalho para que ele fique com os índices de escapulares mais fortes que ele vai ficar o dia inteiro naquela posição. Automaticamente, quando você está sentado, você vai relaxar. Por quê? Porque se você fizer uma retração nas escápulas, isso gera uma demanda energética. O que o seu corpo vai falar? Pô, estou gastando energia aqui para aqui, ator. Relaxa aí, relaxa aí, fica quietinho e aí você vai se alocando sifoticamente. Não é porque o seu padrão, de repente, está alterado. É porque naquele momento, naquela postura, aquilo é mais econômico para o corpo, é mais confortável. Então você pode reparar, se você parar e sentar, está todo mundo aí em casa jogado agora na cadeira ou na cama, que eu sei. Está todo mundo jogado. Se você parar e ficar nessa posição de retração, que seria dita como uma posição ideal, você vai reparar que vai passar 30 segundos, você já vai estar automaticamente relaxando, relaxando, relaxando. Então não é, na verdade, porque a sua postura ideal tem que ser sustentada o tempo todo. É porque a gente luta contra a gravidade, a gente luta contra a demanda energética. O que o nosso corpo quer é apenas economizar energia, entendendo que a gente precisa sobreviver por mais tempo. Quanto mais energia a gente tem, mais a gente vai conseguir viver mais. E quando a gente precisar gastar energia, aquilo ali já está armazenado. Então não é que a postura ideal é dessa forma, se você tiver, está errado. É mediante um contexto. Tem pessoas que trabalham no computador. Cara, ele vai conseguir trabalhar contra ele o tempo todo? Imagina a demanda energética para ele. Não dá, pô, não dá. Então vamos contextualizar. Não quer dizer que você não vai lutar para deixar isso forte. Porque se você fica nessa posição o dia todo, e quando você treina, você não fortalece e não faz o inverso, aquilo ali vai ter simetria que quando você precisar vai dar problema. É óbvio, né, eu falei isso. Só quero dizer que a postura depende do seu momento, depende da sua atividade, depende do seu esporte, depende da sua vida. Não quer dizer que você vai andar igual um doido, assim, igual aqueles memes que o pessoal faz, né? Aí você não agacha, aí você anda no carro igual um doido. Você não... Boa, é exatamente assim. Cada tarefa depende de uma demanda. Cada demanda depende de uma posição. Cada posição vai depender do que o seu corpo está forte e o bastante para sustentar naquele momento ali. E aí, qual que é a nossa preparação para o movimento? Bom dia. Qual que é a nossa preparação principal para o movimento? Primeiro a gente vai pensar dessa forma. A gente vai pensar na estratégia corretiva. Primeiro a gente vai corrigir o problema, para depois a gente pensar na mobilidade, na estabilidade e na força. Ou seja, aquela própria pirâmide ali que a gente já colocou em pauta é o que a gente vai utilizar. Se a gente avaliar o nosso aluno e a gente perceber que a gente precisa de uma estratégia para corrigir aquela disfunção, a gente vai trabalhar em cima da correção pela mobilidade, depois pela estabilidade daquela articulação, e aí sim a gente vai adicionar aquela força funcional. Beleza, galera? Fácil de entender, né? Avaliou, identificou o que você precisa corrigir, a primeira pauta que você vai levar em consideração é a estratégia corretiva. Vai corrigir mediante quais pontos, quais músculos precisam ser alongados, quais músculos precisam de um volume maior de treino e de uma tensão, mobilidade para aquela articulação, depois que você adquiriu mobilidade daquela articulação, consequentemente com o trabalho de força, você vai ter uma estabilidade e aí você adiciona aquela força funcional àquele movimento, àquilo que você deseja naquela articulação, naquele momento. E aí você vai ter os resultados que você tanto deseja e tanto espera para o seu aluno.